Oi pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu quero da música, afinal... Vamos lá! Bem, eu me tornei uma pessoa aficionada por música a partir dos 14 anos, ok? E quem foi culpada por isso foi primeiramente a depressão. Então nessa época da minha vida eu já tava com uma depressão assim bem aguda. E eu procurei, acho que, maneiras de lidar com isso. Então a música foi a minha graça salvadora. Então através da música eu pude passar por momentos assim da minha adolescência em que eu não pirei e que eu não tomei decisões erradas. E que até mesmo eu cito em uma das minhas músicas chamada... Qual o nome da música mesmo? Esqueci o nome da música? Eu não acredito na minha própria música. Como pode ser? Bullying! A minha música chama Bullying. Em que eu relato esses momentos difíceis em que eu passei pelo bullying e tal na minha adolescência. E que eu quis me suicidar. Pensei em fazer isso, passei por uma ponte e decidi me jogar. Decidi não, né? Pensei em me jogar, mas eu não fiz. Depois vocês podem pesquisar essa música e vocês vão conhecer. E a outra é a cantora Mariah Carey, ok? Então ela chegou pra mim nesse momento, aos 14 anos, quando tava tudo muito difícil de lidar. E as músicas dela, as canções dela, me fizeram encontrar a esperança na vida, né? Não exatamente pela letra das músicas, algumas sim, obviamente. Mas pela atmosfera que a voz dela trazia pro meu dia. Então ouvir Mariah Carey é como se fosse sentir que tudo na minha vida ia dar certo. Entendeu? Então eu sou muito grato a ela, porque ela realmente, as músicas dela me tiraram, assim, de um momento muito difícil da minha vida. Então a partir desse momento, por causa da Mariah, eu senti vontade de fazer versão. Então fiz as versões das músicas dela, quase todas. E eu fui começando a tentar fazer essa mesma coisa com outros artistas. E aí eu comecei a ficar aficionado em escrever e escrever versões. Então eu comecei a fazer as duas coisas, né? Escrevia sobre assuntos aleatórios, sobre a minha vida, sobre o meu cotidiano. Eu tinha um diário, né? Tinha vários diários, na verdade tenho vários diários ainda dessa época. Em que eu escrevia sobre o meu dia, sobre minhas impressões. E eu escrevia músicas e fazia versões. Então a partir dessa época eu decidi que eu iria tentar ir em programas de televisão. Porque obviamente ninguém acreditava que eu fosse dar certo, né gente? Porque eu sou desafinado. Então as pessoas falam, hum, você não canta tão bem, né? Acho que é melhor você nem tentar. Acho que você não tá preparado. Você não nasceu com dom. Esse não é o seu caminho. Tenta outra coisa. Mesmo assim, então, eu fui contra todas essas opiniões. Eu fui... Tentei alguns programas e aparições na TV. Tentei o Ídolos e também tinha um programa aqui na TV Alterosa, na minha cidade, que eu esqueci agora. Em que ele fez uma chamada também e eu tentei participar. Obviamente eu não fui bisacredido, não é? Mas ainda queria muito ir pro mundo e mostrar meu talento de qualquer forma. Então eu comprei caixas de som e tentei ir pro meio das ruas pra poder cantar. Tentei cantar em estabelecimentos também. Também não deu certo porque, na verdade, a minha timidez não deixou nem eu sair de casa. Ok? Eu comprei tudo o que era necessário pra poder fazer minhas apresentações. Mas não consegui sair de casa por timidez. Então, veio a época da internet. E na internet eu conheci, então, o YouTube. Em 2008. Aí, então, fiz o meu canal, Amigo Big. Depois ele foi deletado. Fiz outro canal, que era o Thiago Leonardo Versões. Aí ele foi suspenso. Aí eu peguei e fiz outro canal, que é o Thiago Leonardo Oficial. Aí depois o meu canal voltou novamente, que estava suspenso. O Thiago Leonardo Versões. Ele foi aceito pelo YouTube. Aí eu troquei de nome. O que era o Thiago Leonardo Oficial, virou o Thiago Leonardo Versões. E o que era o Thiago Leonardo Versões, virou o Thiago Leonardo Oficial. Então, eu tenho dois canais em que eu vou postando as minhas coisas ainda. Fora os outros canais que eu também tenho de outras coisas. E com a internet, eu comecei, então, a vencer a minha timidez. Porque, como na internet eu não preciso necessariamente sair da minha casa. Eu comecei, então, a colocar tudo, todas as minhas ideias, todos os meus sentimentos, nas versões e nas músicas que eu faço. E que eu fazia. E eu fui perdendo esse desejo tão grande de encontrar a fama. Perdendo assim no sentido, não. Acho que eu não perdi. Eu continuo ainda acreditando. Mas eu sou uma pessoa desiludida, digamos assim. Então, eu não fico pensando, ai, e se um dia eu for cantor de muito sucesso? E se um dia alguém ouvir a minha música e quiser comprar? E se um dia a minha música tocar na rádio? Ai, eu vou fazer um videoclipe pra todo mundo gostar. E aí, eu vou ter muitos likes. E todo mundo vai compartilhar meu material. Tipo assim, eu não fico mais nessa neura, entendeu? Eu não tenho essa preocupação. Hoje, a educação, que no caso é a profissão que eu quero seguir até o final da minha vida, que é ser professor, ela vem em primeiro lugar. Obviamente que a música, ela vai sempre tomando um espaço, porque como eu sou aficionado por música, né? Às vezes, ao invés de estudar, eu vou ouvir música, eu vou fazer versão. Então, ela sempre ali vem atrapalhar os meus estudos de vez em quando. De vez em quando, não. De vez em sempre, né? Mas ela não tem mais esse papel tão importante como tinha anteriormente, né? A música, eu me dedicava assim, 100% e hoje mais. Eu vejo que eu tenho que realmente pensar nos meus estudos mesmo. Porque é algo que, a longo prazo, é o que vai me dar mais felicidade. E em qual eu posso encontrar meu sucesso. Porque eu tenho o dom de ensinar. Esse, o dom de ensinar realmente eu tenho. De cantar nem tanto, mas de ensinar eu tenho. Então, hoje eu posso dizer pra vocês que o que eu quero da música ainda é um sonho. Eu queria ser conhecido, eu queria ter vários CDs tocando nas rádios, bombado. Queria estar na mídia, queria estar fazendo sucesso. Porém, isso pra mim não é importante. Ou melhor, não é tão importante. Isso pra mim seria mais significado de ganhar dinheiro pra que eu pudesse ter um final de vida tranquilo, entendeu? Pra que eu pudesse dar pra minha família o que eu sempre quis dar. Mas, não é, tipo assim, a minha realização de tudo, sabe? Se eu não fizer isso, eu vou morrer. Não é. Então, por isso que, às vezes, eu recebo alguns comentários de algumas pessoas, dizendo, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Por que você não manda seu material pra fulano? Por que você não faz isso? Por que você faz isso? Eu fico assim, não. Não. Não vou fazer isso, não. Sabe? Até mesmo pra escolher uma versão, eu não tenho essa coisa. Ah, eu vou fazer essa versão aqui porque ela vai bombar. Mentira. Às vezes eu faço isso. Não, é só às vezes. Mas a música tem que me tocar, entendeu? Ou se ela ficar na minha cabeça, aí eu acabo saindo uma versão. Mas, geralmente, a escolha da minha versão e tudo que eu vou fazer, é pensando em algo que eu vou me divertir fazendo, entendeu? E não pra agradar a todo mundo, não pra ser famoso, pra ter mil e um likes e pra todo mundo gostar de mim e falar que tá ótimo. Não é isso, né? Hoje a música, ela tem um papel, assim, na minha vida de... de me relaxar, de tirar de mim tudo aquilo que me angustia e eu colocar pra fora através da música. Então, eu faço uma musicoterapia sem querer. E hoje o que eu espero da música é que ela continue sendo a minha graça salvadora, mas não é a minha prioridade me tornar famoso através dela. Hoje a educação é, sim, o meu foco maior. Então, o que eu espero da música é que ela faça tudo de bom pra mim. O que é, eu não sei. Beijo, tchau!